Vocês não tem noção do que foi o que aconteceu, velho. Tô nervoso até agora. De novo a merda dessa pia me dando problema. Olha isso aqui. Não encostei não, pra me dar um choque. Olha aqui, ó. A desgraçada. É, né, né, mano. Olha aqui, ó. Olha isso, velho, mano. Antigo, olha aqui embaixo. Quebrou foi no talo, mano. Fui lavar isso aqui. Aí a torneira não parava de sair água. Deu uma batidinha na torneira pra poder parar de sair água. Começou a sair muita água. Mostra aqui. Tô uma olhada aqui, ó. Muita água, muita água. Se virando aqui, muita força aqui, assim, ó. Muita força, muita força, muita força. A impressão é que eu tinha que furar minha mão, pô. Teve um momento que... Teve um momento que a gente desesperou, que ela não sabia mais o que fazer. E aí eu peguei aqui, ó. Esse ferro aqui, ó. Na pia. Eu me apoiei aqui. Deixar um choque. Que simplesmente eu preguei. Foi o momento que eu soltei. Falei, pô. Quando começou a sair muita água, eu me desesperei, pô. Eu não sabia mal o que fazer, sério mesmo. E aí agora os seis andares do prédio estão sem água. Por causa dessa desgraça. Eu ia falar por causa de mim, mas não foi por mim, né? Essa pia, segunda vez. Outra vez, encostaram na porra dessa pia, ela simplesmente caiu. Ela não. Aqui já é outra, né? Caiu e quebrou tudo. Prejudizinho de mais de mil contas. E agora o prejuízo que eu vou ter agora vai ser gigante agora. Eu ia pagar o elevador de 12 mil contas. Tu ainda tá aí, né, pão no cu. Olha aqui o tanto de água que tem aqui ainda, mano. E aí, machucê, que foi isso? Que? A gente brincou com quem no último vídeo? Com Poseidão, né, meu? Quantos litros de água tem no mar? Poseidão? Querido, tudo bem? Me passa o último relatório de água aí do mês, hein? Isso tudo. Mais do mês passado, velho. Olha aqui, mandou água pra gente, pra deixar de ser beijo. Vai fazer piada, Caiu, tá vendo? Caralho, mano, Poseidão me fudeu, mano. É, a gente vai tentar resolver aqui. Já chamei o encanador em 200 contas. No momento que eu tô editando esse vídeo aqui pra vocês, ele tá quebrando agora ali. Agora, galera, eu sei, hein, galera. Eu não posso fazer pelo preço que eu disse pra vocês, não. Ele acabou de cobrar 100 reais a mais. Ou seja, já tava caro. Bom de Deus, agora o jeito é pagar, né? Não tô rico, não, galera. É porque, infelizmente, no desespero, a gente tem que... Se fudeu, agora gasta. E tu não vai querer levar espancamento, né, da galera, do prédio? Não, a galera tem que ser... Tem que entender, né, pô? Tem que entender. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Infelizmente, hoje foi comigo. Eu lembrei agora exatamente como foi o problema. Na hora que eu bati, ela já quebrou. Macho, eu dei uma batidinha assim, ó. Tu viu, não foi? Macho, me pouquinho. Bati, aí começou a vazar do lado. Aí eu segurei e fiquei regulando aqui. Aí eu pedi pra Roberto. Roberto, liga no interfone urgente e pede pro porteiro desligar geral do apartamento. Que a gente não sabe. A gente tava procurando onde desligava e não achava. Ele foi no interfone. Não, não tá prestando, não. E tava prestando, mano. Aí na hora que eu saí da torneira e pedi pra Roberto fazer a função que eu tava fazendo pra poder ligar, foi quando na hora que ele pegou e quebrou. Aí fuziu tudo. Na hora que ele pegou e entortou, porque ele não tava entendendo o movimento. Eu já senti que quebrou e eu tava só controlando aqui, tá ligado? Na hora que eu levei o choque foi quando não deu pra segurar mais, mano. Sério mesmo, eu fiquei desesperado. Ah, e agradecer aos nossos vizinhos aí que além de emprestar os rodos, passaram meia hora com a gente tirando água aqui. Muito obrigado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Claro que a galera não gostou disso, mas desculpa. Infelizmente a gente teve esse problema. Espero que vocês entendam. É isso. Tamo junto.